Você já quebrou pendrive, adaptador de cartão de memória, principalmente essa parte aqui do USB e gostaria de saber como consertar? O vídeo de hoje é a continuação daquele procedimento que nós achamos esse pendrive aqui na rua. Fizemos o reparo dele aqui na via de dados negativo, as outras estavam ok, porém agora ele precisa de uma estrutura, porque não dá pra ficar usando desse jeito aqui, né? Pode acabar encostando os fios aqui, causar um curto, tem que mobilizar isso daqui. Então no vídeo de hoje nós vamos tentar encontrar uma estrutura pra esse pendrive. Vamos lá? Já deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal, se inscreve aí em todos os canais Fazendo Arte, e se você quiser e puder apoiar o canal Fazendo Arte, a opção de membros já está disponível, inclusive eu quero agradecer aí o pessoal que já se tornou membro do canal, valeu aí pelo apoio. Pessoal, a base do nosso procedimento aqui vai ser a cola instantânea e o bicarbonato de sódio. Ótimos materiais aqui pra criar estrutura, vou te falar que dava pra fazer isso aqui até com palito de sorvete. Criar uma estrutura aqui com palito de sorvete, mas ia ficar muito estranho. Deixa eu até ver aqui como que ficaria isso daqui, ó, palito de sorvete, né? Você cria ali, pá, vai encolando com a cola instantânea. Não dá certo não, deixa pra lá, mas só a ideia mesmo. Ia ficar um pendrive personalizado aí, vai medindo ali certinho o tamanho do pendrive, cria a estrutura com bicarbonato de sódio e cola instantânea. Fica muito firme, eu já fiz isso, mas aqui nós vamos fazer diferente. Eu tava vendo algumas coisas aqui que eu tinha encontrado, esses dias aqui eu fui olhando, aí eu falo, o que que dá pra usar isso aqui? Não, isso aqui vai ficar muito estranho, né? Isso aqui era de um fone de ouvido, headphone na verdade, aqueles com volume. Isso aqui era de um bluetooth, ó, dava pra colocar também. Só que ia ficar muito grande, né? Coloca aqui, coloca a ponta dele aqui pra fora. São ideias, hein, pessoal? Porque isso aqui, cara, se você não colocar em uma estrutura, não dá pra usar direito. Pensei em outras coisas aqui, isso aqui eu viajei o tamanho disso aqui, sem chance, ó. Dá o certo USB aqui. Isso aqui era parte justamente dessa ponta aqui, ó. Lembra no vídeo passado que a gente fez esse procedimento soldando aqui? Lembrando que todos os vídeos estão na descrição, primeiro comentário fixado, também coloca aqui nos cards em cima, pra você encontrar mais fácil. E no vídeo a gente falou, né, sobre essa TV aqui, do Tablet Gênesis, que eu já tô até fazendo os procedimentos com ele aqui, ó. Tava fazendo umas experiências, tal, da porta USB. Esse vídeo também tá aí na descrição, que foi da TV Box. Então são vídeos variados. Esse aqui eu acho que vai ficar bem legal, hein? Já tô testando, logo mais os vídeos estão aí. Por enquanto vamos fazendo esse daqui. E essa TV era dele, desse Tablet Gênesis GTV100. Tinha a placa USB dele aqui, conectava no Tablet e assistia TV. Então eu peguei essa ponta que ficava tipo aqui. Poderia até usar essa estrutura aqui se eu encontrasse o restante dela, mas eu não encontrei. Porém ia ficar muito grande também. Por último aqui, o que sobrou foi justamente o que eu pensei em utilizar. Que é isso aqui, ó. Isso aqui a gente achou na rua tem uns 4 anos. A gente fez o vídeo também, tá aí na descrição. Primeiro comentário fixado. Eu achei esse Bluetooth jogado na rua com isso aqui perto dele. Aí eu peguei tudo, né, a placa, a gente montou. Soldou os componentes que estavam soltos. Quer fazer uma limpeza aqui com álcool? Tá tipo com a cola, sabe? Parece que tava enrolado com fita isolante. Aí a fita começa a soltar uma cola. Pra deixar com aparência melhor aqui, porque eu vou usar mesmo esse pendrive. Tava sem nenhum pendrive esses tempos aí que eu tinha comentado no vídeo lá passado. Ficou preto a ponta aqui do negócio. É, não adiantou muita coisa aqui não. Mas vamos usar isso aqui, ó. Dá até pra ver as informações aqui. Bluetooth, estéreo, made in China. Número aqui, número de série. Um Bluetoothzinho bem pequeno. E esse Bluetooth, ele usava justamente um cabo, até associando aqui com outros vídeos. Pra quem precisar aí também. Que era um cabo P3 com a outra ponta USB. Ele saía tanto som por aqui, quanto entrava carga. Ele tinha aquele cabo P3 USB. Aquele P1, na verdade, né, que é o menorzinho. O P1 com a ponta USB. Pra poder carregar. Aí nós vamos colocar o USB aqui. Deixa eu ver aqui como vai ficar. O álcool deixou ele branco, cara. De boa aqui. Era legal que o LED ficasse aqui, ó. Dava pra fazer até um esquema, colocando algo branco aqui. Pra refletir o LED. LEDzinho aqui do pendrive. Tanto faz também, só a aparência mesmo. Eu vou deixar ele assim mesmo, cara. Tá funcionando. O que importa é que tá funcionando, né. Ele tá soldado mesmo. Passar só uma fita isolante que caiu aqui. Porque o importante é isso aqui não encostar em lugar nenhum, né. Foi o único ponto que a gente teve que refazer. A trilha rompeu, como a gente viu lá no outro vídeo. E já tá soldado de boa aqui o USB. Só isolar aqui. E beleza. Aqui eu faço assim com alicate. Aí, corta aí, ó. Pronto, isolado. E agora aqui o segredo é a cola instantânea com bicarbonato de sódio. Pra gente dar uma firmeza aqui no plug. Vai fechar? Na verdade, eu nem sei se vai fechar. Eu vi aqui se ele vai fechar depois que a gente cortar aqui. Pra poder ficar na medida, ó. Vai bater certinho, cara. Vai ter espaço pra tudo aqui dentro. É, vai, ó. Deixa eu ver. Pode deixar uma ponta aqui na medida pra encaixar no notebook. E vai ficar certinho mesmo. É, eu vou deixar o LED. E deixar pra lá isso aqui. Não vou colocar LED nenhum, que eu nem gosto de luz também. Talvez fique só uma marcação aqui. Pode fazer um furinho aqui. Só pra mostrar que tá trabalhando, né. Mostrar que o LED tá acendendo. Se bem que esse daqui, ó. Ele não tem LED. Não faz diferença. O LED é interessante pra mostrar que o pendrive tá trabalhando. Esse daqui tem, ó. Esse aqui fica bem iluminado. Quando tá trafegando dados. Eu acho que é quando tá trafegando dados. Se bem que nesse exato momento, eu até pensei na questão. Do LED aqui indicar que tá trafegando dados. E você não puxar sem remover com segurança. Nunca tinha pensado pra que servir esse LED aqui. Será só pra deixar bonitinho? Ou se ele tinha uma função mesmo. Esse pendrive aqui, cara. É da SanDisk. Eu quebrei muito essas pontas aqui, ó. Demais, demais, ó. Esse aqui já tá quebrando, ó. Esse aqui é do meu pai. Peguei de exemplo aqui. Ele coloca a música pra ouvir no carro e tal. E esse pendrive aqui era isso aqui, ó. Esse aqui era exatamente igual esse. Olha o que ficou aqui, ó. Quebrou a ponta e tal. Aí eu peguei aqui, soldei só pra não ficar sem utilizar. A gente usou bastante aqui no canal, né. Até comentei lá no vídeo passado. Eu comprei esse daqui pra não ficar só mostrando essa coisa feia nos vídeos. Esse aqui da Multilaser. Tá bem bacana. E é um pendrive bonito, cara. Nunca liguei muito pra aparência. Quero é mais que funcione mesmo. Mas eu gostei desse aqui. Coloca aqui no chaveiro. 16 GB dá pra usar de boa. Então só os exemplos aí. E eu quero ficar com mais pendrives. Pendrive é sempre útil. Aí já aproveita aqui e compartilha a informação com vocês. Algo bem simples que pode ajudar alguém aí. Tá procurando uma solução com certo. Deixa eu ver como a gente pode fazer. Reaproveita. Pode até aproveitar esse furo aqui. Pra dar uma base melhor. Porque a ponta é que sofre mais pressão, né. Quando a gente conecta, desconecta. Então aqui tem que tá bem firme. Eu vou até me basear aqui nesse adaptador. Que eu também comprei pra fazer um vídeo. Logo mais vocês vão ver aí. Pra ver aqui até onde vai, ó. É até na medida do furo, na verdade, né. Até aqui. Pra não sobrar nem faltar, ó. Então eu pego até aqui, ó. Essa parte vai ter que ficar quase sumindo aqui, ó. Tipo aqui, ó. Aqui tá ótimo. É, mas se eu colocar ele mais pra frente aqui. Eu tenho mais base de sustentação. Se eu deixar muito assim, ó. Ele vai ficar muito, né. Sem sustentação. Se bem que eu vou tacar cola instantânea. Então, dá certo de qualquer jeito. Mas a ideia de estrutura aí. Pra quem tá passando por uma situação dessa. Pendrive quebra demais, né. Então vamos lá. Vamos colar aqui. Primeiro vamos abrir aqui. Eu vou tentar deixar o menos feio possível. Vamos abrir aqui, ó. Deixa eu medir. Deu pra ver aí onde tá. Beleza. Aqui, ó. A gente corta ele aqui. Aí. Mais ou menos aqui, né. Olha só. Vamos passando aqui, ó. Ó. Imagina que você tá sem luva. Isso aqui escapa. Arranca logo um pedaço da sua mão aí. De leite. Aí, ó. Foi. Já voou o pedaço. E aqui, né. Aí. Vamos abaixar aqui um pouco pra ele ficar no nível. Bem artesanal mesmo. Olha. Acabei destruindo aqui o negócio, cara. Sempre fica zoado, viu. Os procedimentos aqui do canal sempre ficam feio. Ah. A questão aqui é só ter uma estrutura mesmo, né. Então deixa pra lá. Vamos ver aqui se ele encaixa. É. Falta um pouco ainda. Vou ver qual que tem mais. Vou colocar um pouquinho pra cada lado aqui. Mais um pouco aqui. Ver se já encaixa aqui. É. Agora foi, hein. Tá na medida. É. Vai assim mesmo. Agora aqui a gente só precisa marcar onde vai cortar os outros pontos aqui de cima. Que é assim, né. Pra fechar. Fazer uma marcação aqui. E uma. É aqui um pouco depois do furo. Beleza. Aqui, né. Aqui. Ah, pessoal. Vi aqui qual que é o problema. Ó. A ponta USB até cabe. Mas aí tem essa parte aqui, ó. Que ela fica pra fora. E acaba atrapalhando. Teria que tirar esses fios e passar por baixo aqui, ó. Tirar isso aqui. Desconectar isso aqui, ó. Aí removemos esse fio. Tinha que passar por aqui. Aí eu vou ter que dessoldar aqui e soldar de novo com ele por aqui. Porque aí dá certo. Assim o fio acaba não deixando ele fechar. Ele fica atrapalhando. Já só a ponta mesmo. Colocando ele assim, ó. A gente consegue ver que ele até que fica melhor. Mesmo assim ainda não fica 100%. Porém, como é só pra criar uma estrutura mesmo. Tá de boa, né. Mas a ideia é ir pra vocês. E eu vou fazer isso aqui. Depois a gente cola bem as laterais aqui com cola instantânea. E nosso pendrive tá recuperado com uma estrutura. Ficou bem feio, mas é isso aí. Peguei aqui o nosso ferro de solda. Que a gente transformou de 220 para 110. Os vídeos estão aí na descrição. Caso você comprou algum. Que veio 220 e não quis devolver. Aí quero usar ele em 110. Dá inclusive pra colocar o interruptor. Eu não coloquei aqui porque eu uso só 110 volts mesmo. E aqui pessoal. Toda vez que eu vou usar ele eu faço isso, ó. É até meio polêmico. Raspar a ponta do ferro de solda. Mas aqui eu não tô raspando de fato. Tô só tirando aqui da última utilização. Eu faço isso daqui, cara. E fica perfeito, velho. De todos os vídeos que a gente fez aí de ferro de solda. Tem vários. Ponta improvisada e tal. Esse daqui realmente é incrível. A gente fez vários vídeos sobre ele. Só compartilhando mais informações com vocês. E vamos remover aqui. Espero não romper essas trilhas aqui. Pra não ter que refazer. Buscar lá do ponto, né. Como a gente fez aqui, ó. Teve que buscar lá na ponta do CI. Vou tentar não destruir aqui. E assim, ó. Nesse exato momento que eu tô fazendo isso. O pendrive tá funcionando. Depois que a gente mexe. Pode acontecer alguma coisa e ele parar de funcionar. Igual a gente falou em uma enquete aí. Vou deixar aí na descrição. Porque eu vejo muitos comentários do pessoal falando. Ah, eu tinha um aparelho aqui. Fui mexer. Ele parou de funcionar. Às vezes você causou um curto na placa. Alguma coisa ficou encostando onde não devia. E pode acontecer mesmo. Fazer assim, ó. Segurar aqui. Encostar os dois aqui. O verde e o branco ao mesmo tempo. Ele fica criando uma cola aqui, meu. Sei lá o que que é isso. Mas é isso aí. Tiramos aqui. E o branco, ele tá aqui pelo fiozinho de fone de ouvido. Inclusive, eu já tinha passado fita isolante aqui. Mas como a gente vai passar ele por aqui. Vamos remover aqui pra poder refazer. Coisa bem simples aí do dia a dia, né. Pendrive, essas coisas. Normalmente o pessoal prefere até comprar um novo. Mas se você é do tipo que gosta de consertar. Esse daqui a gente achou na rua, né. Como a gente falou. E com as dicas aí do canal Fazendo Arte 10 agora. Tive que mudar pra 10. Por uma questão de verificação. Agora chama canal Fazendo Arte 10. Olha só, passando por aqui. Beleza. Agora ficou tamanho certo. E é um USB soldado, pessoal. Aproveitei esse aqui porque já tava com os fios no esquema. Mas tem vários vídeos aí no canal também fazendo do zero, né. Vou deixar os vídeos de pendrive aí também na descrição. Pendrive, cartão de memória, adaptador de cartão. A gente já fez algumas coisas parecidas. E é isso aí, temos nossa ponta no esquema. Tô pensando até em já colar ela aqui. Antes de soldar. Faz diferença, será? Porque aí a gente já deixa no esquema. Vai ser feito com mais calma. Ficado mais legal. Fazendo as coisas na pressa, dá nisso. A gente tenta ver se dá pra dar uma melhorada. Importante ele encaixar aqui de boa. E já era. Vai ser assim mesmo. Ficou feio, mas ficou bonito aí, ó. Só colocar nossa placa lá dentro. E é isso aí. Deu certo aqui. Vamos ressoldar os fios. As pontas já estão estanhadas. Colocando aqui a placa no suporte. Pra ficar mais fácil aqui na hora de soldar. Gosto até de fazer assim, ó. Prendo aqui. Prendo aqui. Puxo aqui. E eu vou posicionando conforme eu vou soldando, ó. Aí eu venho aqui com a garra. Vou posicionando. Pronto, ó. Aí ali fica muito mais fácil. Porque o vermelho já tá exatamente onde eu vou soldar. E aqui só de encostar a ponta do ferro de solda, ele já solda. Mas eu vou encostar aqui o estanho junto. Porque aí solda melhor ainda. Aí, ó. Espero que não tenha pego aqui nenhuma via. Aquela questão que a gente falou, né. Entrar uma tensão no local onde não deve. Que aí você passa de um dispositivo que tava funcionando pra um dispositivo queimado. Mas beleza, tá ok. Esse daqui é o branco, né. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Que é o dados negativo branco. Aí depois vem o verde. Dados positivo. Posicionado. Pra você que tem dificuldade de soldar, pessoal. Esse método aqui com essa garra. Esse suporte aqui, ó. Você pode ir mexendo nas garras. Aí fica muito mais fácil. Posicionou. Encostou os três juntos. Já era. Negativo aqui o próximo. Ó lá. Posicionado. Vendo se não tá encostando no verde. Encostou os três ao mesmo tempo. E tá fosco ainda. Vai secar. Pronto. E soldamos os três fios. Agora vamos juntar aqui novamente o branco. E o branco ficou nessa conexão especial aqui. Já que a trilha dele rompeu. O importante é funcionar. Já tá estanhado o fio do fone de ouvido. Fio de fone de ouvido só passa conexão se a gente estanhar. Se eu fizer isso aqui já tá funcionando, ó. Porque as duas pontas tão estanhadas. Nem precisa encostar o ferro de solda. Mais. Só pra garantir aí, ó. Pá. Beleza. Pronto. Trocamos a ponta aqui, ó. Tava por cima. Agora tá pelo meio. E não vai atrapalhar na nossa estrutura. Deixa eu ver se tá normal aqui ainda. Tá. Do jeito que a gente deixou no outro vídeo. Na via do dados negativo. E essas coisas aí como a gente falou. É isso aí, ó. Encontrou a tensão certinho. Beleza. A estrutura é o de menos. Vou deixar isso aqui pra não sujar aqui a mesa. Eu gosto de soldar, colar aqui. Porque aí não suja aqui a mesa. Aqui era de uma TV, ó. Parte de trás de uma TV. Você pode usar aí também, se você tem essas coisas em casa. A tela LCD a gente aproveitou aqui. E vamos colocar a estrutura bem fácil agora. Só colar aqui. Eita, será que o fio vai atrapalhar aqui? Acho que não. Cola ele pra dentro aqui assim. Posso até fazer um furo aqui. Pra mostrar que tá funcionando, né? Assim ou contrário. Não, vou deixar assim mesmo. Pode ser. Faz um furinho aqui centralizado aqui, ó. Fazer o furo até de dentro pra fora. Pra ficar melhor, ó. Quer ver? Peguei aqui o ferro de solda. Vamos ver se eu não vou piorar a situação. Se bem que já não tá tão bonito mesmo. A gente faz só um furinho aqui, ó. Bem centralizado aqui. Olha lá como ficou. O LED vai bater bem ali. Só pra mostrar que tá funcionando, né? E aqui a gente tira essa ponta. Pode até encostar o ferro aqui bem rápido. Só pra deixar ele redondo. Eita, ficou porcaria. Mas queima muito rápido esse plástico, velho. Não sei se é o ferro que é muito potente. Mas é isso aí. A aparência nunca foi o forte do canal. O importante é funcionar, né? E a gente corta aqui por dentro também. Pra não atrapalhar. Aí o furo aqui, ó. Peguei um palito de dente. Passando assim. Tentar deixar uma aparência melhor, ó. Palito de bambu. E ficou assim, ó. Parece profissional, hein? Nem ficou tão feio não. Mas é isso aí. Já temos aqui um indicativo. Isolar aqui novamente. Aí. Vamos cortar aqui. Pronto. Agora é só instalar. Agora é só a parte da cola mesmo. E fechar nossa estrutura. Será que é melhor colar ele aqui? É melhor colar ele aqui. Porque o outro lado lá tá meio sem base. Então o LED vai ficar pra esse lado. Eu tenho que deixar ele assim. Então, é... Vou fazer isso. Eu vou colar ele aqui, ó. Esse lado aqui tá mais firme. O outro tá muito destruído. O que que vai aparecer aqui, ó? Que a gente pode tampar. Vou até tampar isso aqui, cara. Não ia fazer isso não. Porque a questão não é aparência, né? Porque a questão é mais funcionar mesmo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Pegar um pedaço de fita isolante aqui. Colocar assim. O lado da cola pra cá mesmo. E aqui a gente cola com cola. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó. Cola com cola e tal. Puxamos aqui. Só pra não ficar aberto ali, né? Tirar um pedaço aqui, ó. Deixar só a pontinha aqui com cola e tal. Só assim, ó. Que aí ele pega ali e fica segurando. A gente não pode deixar muito pra cá. Porque aqui é onde vai colar o USB. Aí, ó. Pra tampar mesmo, né? Aí. Beleza. Tranquilo aí. E vai ficar o LED. Tem que ficar assim, né? Pro LED piscar ali. Novamente coloquei a luva. A gente sempre fala que não vai colar os dedos. Quando vê, tá tudo colado, né? Colocando a cola instantânea aqui. Primeiramente, sem bicarbonato de sódio. Só a cola mesmo. Só pra dar aquela fixação. Tá centralizada aqui. Eu percebi. O bom da luva é isso. Só que se cair cola instantânea, né? Você tá um pouco mais protegido. Não é 100% que às vezes pode vazar um pouquinho aí. Ó lá. Pegou um pouco aqui já, ó. Tá vendo? Isso aqui já ia no dedo. Vou ver se tá reto. Já colou já. É. Tá muito firme não, mas tá ok. Agora a gente vem pra firmeza final. Que é justamente a cola instantânea com bicarbonato de sódio. Na verdade, eu vou te falar aqui que já tá firme, hein? Nem precisaria, ó. Mas só pra dar uma firmeza mesmo, uma mais. Vamos só colocar um pouco aqui, ó. Mando que dá pra não danificar o USB. Aê. E aqui. Aê, show. Pera aí, show. Aqui a luva vai poder colocar o bicarbonato de sódio. Tem que ser rápido aqui. Só pra dar aquela firmeza final, né? Aê, fica uma pedra. Tenho usado muito isso, cari. Até meu notebook, a tampa do meu notebook, o display eu fiz isso. Porque quebrou. Aí eu usei cola instantânea de bicarbonato de sódio. E o negócio tá firme mesmo. Fazer assim. E pra garantir. Aê, esse USB aqui, o cara bateu certinho. Serviu mesmo, hein? Pegar no fio verde aqui. Cadê? Pegou já. Não tem problema não. Aqui não vai sair daqui mesmo. Colinha aqui no esquema. Ainda vamos jogar até mais um pouquinho de bicarbonato lá, ó. Dar aquela fixação, porque ele ainda tá molhado. Aí ele vira pedra. Isso aqui, cara, é incrível, velho. O pessoal que comentou falando pra usar isso aqui, velho, ajudou muito mesmo. Eu sempre usava só a cola instantânea pura. Tem um pessoal que falou pra usar o algodão também, né? Eu usava a cola instantânea pura e não ficava tão bacana. Até ficava, se ficasse muito tempo ali sem mexer. Porém, o bicarbonato, ele dá uma fixação muito bacana. Tem um pouco de cola aqui ainda que tá molhada. Aí nós quebra o pendrive aqui só na porrada, né? Mas pendrive não é disco rígido, né? Como um HD. Pelo menos eu acho, né? Aqui não tem como quebrar com pancada, não. Eu acho. Já testa aí, ó. Se você tem dúvida, ó. Vamos quebrar aqui. Será que quebra? Eu testei ali e funcionou. Um pouco antes. Aí é só pra tirar esse excesso de cola instantânea. E é isso aí. O canal Fazendo Arte é pra gente testar as coisas. E agora é só o segredo. É que dá pra usar até assim, ó. Do jeito que ele tava, tava péssimo pra usar. Porque eu vou usar esse pendrive aqui nas experiências. Quando eu vou fazer algum procedimento. A gente sempre tava usando esse daqui como eu falei, né? Agora eu tenho vários aqui. Esse aqui que meu irmão achou que eu tinha perdido há muito tempo. Aí eu tinha comprado esse outro. Aí comprei esse adaptador aqui também. Então, tamo equipado aí com bastante pendrive. É sempre bom. Já aproveitei aqui, fiz o vídeo. E ganhei um pendrive novo que eu já tinha ganhado. Que eu tinha achado na rua. Travou até na trava aqui embaixo, ó. A parte de trás. Ele travou mesmo. Mais ou menos também. Mas a gente cola aqui e finaliza. Deixa eu ver aqui se dá pra centralizar esse LED. Bom que o fio branco fique pra cá. Pra não atrapalhar. Dá até pra centralizar aqui. Deixa eu ver aqui. Centralizar o LED pra ficar bonitinho. Olha lá o LED lá, ó. Beleza. O que eu faço pra centralizar ele aqui? Ah, jogar um pinguinho de cola instantânea aqui, né? Um pingo pra deixar ele travado aqui, né? A posição é essa aqui, né? Bater ele aqui. Deixa eu ver se é isso. Um pouquinho mais pra cá. Tá bem torto aqui, mas como que ele aparece lá centralizado? Beleza, então. Puxar aqui. Vamos ver aqui se não vai estragar. Aí. Aí, vamos ver se vai pegar. Olha lá. Pegou. Centralizado, beleza. Tá lá o LED. Beleza. Com um pouquinho de bicarbonato aqui, ó. Centralizado. Ficou preso agora. Dois pinguinhos de cola. Passo o pincel aqui pra tirar o excesso. É isso aí, ó. Vamos aplicar a cola aqui. Colocar um pouco aqui em cima do conector, já que a gente não vai mais abrir ele. Aqui. Aqui nas bordas. Já era. Não vai mais abrir, né? Agora é o final. Aí. Eita, nós vazou cola aqui pra tudo que é lado, véi. Vai travar, vamos lá. Ó, cola grudando aqui. Já era. Fazendo assim pra não ficar marcado. Vem que aqui o foco não é a aparência, né? O foco é funcionar. E nós temos agora... Olha. Pegou cola aqui, ó. Tá vendo? Nós temos agora o nosso pendrive recuperado 100%. No vídeo passado tava só na placa. Agora ele tá na estrutura. E aqui vai ser usado por muito tempo, hein? Mesmo com os outros que eu comprei. Até perdi alguns cartões de memória 32GB. SSDNVME, que a gente mostrou em alguns vídeos aí também, né? Todos os vídeos na descrição e primeiro comentário fixado. E já era. Estamos aqui com o nosso pendrive recuperado. Cola já secou e tá bacana. Não tá bonito, mas tá bacana, né? Vamos espetar no computador, ó. 100% aqui. Pode puxar que não vai de jeito nenhum. O negócio aqui do USB, cara, é travar ele. Porque se ele fica em movimento... Se bem que aqui a gente tá na base do fio. Ele não tá na placa. Porque quando é soldado na placa e você fica em movimento, trinca as trilhas. Aqui como tá no fio, eu poderia até deixar ele em movimento. Mexer-se um pouco não tinha problema. Porque ele tem um fio que vai até a placa. Mas de boa. Ficou melhor ainda. Posso entortar que não quebra. 100% inquebrável. Ficou bem mais bonito do que o nosso recuperado antigo aí, né? Inclusive eu uso até hoje. Esse aqui é 16 GB. Ou é 8 GB, sei lá. Esse aqui é 8. Aí agora vamos espetar ele aqui no notebook. O legal é que o LED até ficou pra cima. Nem tinha reparado nisso. Mas ficou pra cima mesmo. Olha só. Vamos plugar. 1, 2, 3 e... Olha lá. Piscando aí o LED. Inclusive ele tá até com as mesmas músicas ainda. Nem mexi nele ainda. Tá do jeito que a gente achou na rua. Mencionando perfeitamente. Propriedades. Beleza. Do mesmo jeito. Inclusive, pessoal. Eu tinha até falado no vídeo passado, né? Pra gente remover. Sempre clicar aqui. E remover aqui com segurança. Ejetar. Aí removeu, né? Apareceu a mensagem. Dispositivo pode ser removido com segurança. Mas eu vou confessar pra vocês que ultimamente eu tenho esquecido muito. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Se faz diferença mesmo. Um vídeo que eu acho que vocês vão gostar. Ó, conectei. Um teste na prática. Ó, clico piscando aí. E beleza. Nosso pendrive tá 100% agora. Vou até remover aqui sem segurança, ó. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Se faz diferença remover com segurança ou não. E é isso aí, pessoal. Um vídeo bem simples aí. Aproveitei aqui que eu tô fazendo o procedimento pra mim. Já compartilho aí com vocês. Gostei aqui desse LED. Ficou legal. Olha só o branco aqui que eu tinha comentado, ó. Ele pisca verde. E tem aqui o outro que eu comentei, né? Do meu pai. Eu peguei aqui de exemplo. E o dele não acendeu aqui não, velho. Será que tá queimado? Tá reconhecendo não. Deixa eu ver aqui. Ele não tá reconhecendo não o dele aqui. Achei que tava funcionando esse pendrive. Deixa eu ver que eu tirar esse. Beleza, ó. Só o dele que não tá reconhecendo. Não tá reconhecendo aqui não. Deixa eu ver aqui como é que tá os contatos aqui dentro. Se tem alguma sujeira ali. Não dá pra ver direito. Às vezes pode ser sujeira. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo consertando o pendrive aqui. Tá bem bacana. E é isso aí. Eu quero agradecer o pessoal que se tornou membro do canal Fazendo Arte. Um salve aí também pra quem deixou. Valeu demais. Valeu aí pelo apoio. Qualquer informação a mais sobre esse assunto, eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado e na postagem complementar. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra dar aquela força pro canal. Se inscreve aí em todos os canais Fazendo Arte. Se você puder e quiser apoiar o canal Fazendo Arte. A opção de membros e valeu demais já estão disponíveis. Também estamos postando enquetes, imagens, respondendo comentários na aba comunidade. Tem também esses vídeos aqui com mais dicas. Recomendado pra você que curte o canal Fazendo Arte. E é isso aí. Brigadão por ter assistido aí a nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri